Está agora 15 minutos Classificação livre A companhia Jorge é da Capadócia Salve Jorge Está valendo? Está valendo, mano, que é Salve, Valero Salve 15 minutos Bem-vindos à MTV Brasileira Mano, que é o violão é todo seu, é isso? É isso aí, rapaz Um prazer ter vocês conosco Bom, vamos logo começar lendo e-mail aqui Papo um negócio Luiz Carlos, de Caieiras, Grande São Paulo Olá Marcelo, olá, que é o que seria legal se vocês falassem sobre vários tipos de programas de televisão Então vamos fazer o seguinte Ô diretor, mete na tela aí vários programas e sorteia um pra gente Vai, que nem um maluco Vamos lá Vamos ver, o que que isso é Programa de auditório Programa de auditório Então vamos lá Programa de auditório Opa! É só o auditório É só o auditório Tem que tentar, programa de auditório tem que entrar É assim Está começando mais um Adnejo Boa noite E aí, galera Tudo bem, galera de casa Olha, hoje vocês vão ter muita emoção aqui Vai ter a prova da mentira Que vocês vão ver Vai ser muito legal E vai ter também aqui Olha, a piscina de chantilly com o quiabo Hein, quiabo? Ah, que safadeza é essa Vamos aí, mais uma Rola, rola, rolita Rola, rolita Vamos ver aqui o outro programa Caiu, caiu Futebol brasileirão Futebol brasileirão Muito bem, está aí Olha o Fluminense Em tentativa Roubou a bola do Barcelona Gol do Barcelona Ah, estava impedido aí Saída do Fluminense Gol do Barcelona Estava impedido também Um abraço pessoal dos fulanos Rola a roleta Vai, rola a roleta aí Quem que vai Hein? Vamos lá Agora o que? Reality show Reality show Bom, aqui na fazenda Vocês agora Vão ficar aí com a eliminação Três vem E um sai Bom, os três já estão sentados Sobre suas malas Só um fica Não é? Mas na verdade hoje As regras do programa mudaram Saem os três, tá? Saem os três Pode sair Dá o microfonezinho Dá o microfone pro Brito Obrigado Pode sair, filha Que que é? Mudou a regra Sai Bom, depois a gente volta Como é, tá aí, tá? Isso foi uma interpretação ruim Do seu e-mail Mas valeu, Luiz Carlos de Caieiras Eduardo, de Belo Horizonte Gostaria que você explicasse Sobre o amigo do meu primo Como assim? Aquele negócio que quando você Fez uma coisa que você não quer assumir Fala, foi o amigo do meu primo Entendi O amigo do meu primo Ah, rapaz É aquele cara ali, né? Que é um saco Tá sempre ali pentegando Você bota sempre a culpa nele E ele resolve nossos problemas Pois é Quem foi que vomitou na festa E pagou mico Às quatro da manhã De calcinha Ah, pulando O amigo do meu primo Não é quem foi que Pô, beijou o melhor amigo Na boca e disse que foi gostoso O amigo do meu primo Né, querido Kiago? É isso aí, pô Concordo com tudo que você tá falando aí Maravilhoso Desde que eu me dou por gente aí Essa, olha Isso aí é a utilidade do amigo do primo Viu? Impressionante Agora é bom você ter um primo Pra você poder ter essa desculpa Tá bom? É, outro e-mail Aqui do Gabriel Santos Do Rio de Janeiro O Gabriel fala E aí, Marcelo Nossa, acho que te vi Numa balada gay Aqui no Rio de Janeiro Era você? Não, era o amigo Do meu primo Obrigado Gabriela Marinho De São Paulo Gostaria muito de te ver Cantando e dançando Nossa, qualquer música Do nosso querido e falecido Michael Jackson Na voz do Caetano Veloso Então, sabe aquela música Que era da favela? Nobody care about us Tipo da de Santa Marta Eu só posso te dizer Que ninguém se importa conosco Olha só a gente na favela Olha só quanta gente bela Eles, eles, eles não se importam Agora a gente vai dizer Não se importam conosco Não se importam com Eles não se importam conosco Eles não se importam conosco Olha aí Nossa Grande Michael Jackson Grande Michael Jackson Grande Márcio do Rock and Roll, né? Olha aí o de O Grande Márcio do Pop and Roll Olha, Michael Jackson Eu fico imaginando Como seria isso O Michael Jackson teria nascido Tivesse nascido no Brasil Imagina se ele tivesse nascido aqui Não ia ser o Jackson 5 Ia ser o Jack Samba 5 O Jack Samba 5 Tá ligado? Ia rolar Ia rolar tipo Black or White Tipo Mas não me importa Se você não sei quem O que não me importa É que você não sei quem Não importa que você diga Não importa Se você é preto ou branco É um grupo de pagode Do Michael Jackson Seria o Jack Samba 5, né, maluco? Seria uma família pobre Nove irmãos Mais dinheiro do Bolsa Família Ia ser muito bacana Agora uma coisa incrível 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 Que é a seguinte O Michael Jackson Começou ali no Jackson 5 Isso aqui Já era um Puta de um cantor Com seis anos de idade Ele era tipo Líder da banda Com seis anos Imagina isso, cara É, tomava o estabeço ali Do pai ali Canta direito, moleque Canta direito Fica imaginando Com seis anos Ele era um grande profissional Imagina um técnico de futebol Um professor de seis anos Ai, vai Deixa eu brincar também Ai, sai ele Deixa eu entrar Um cirurgião de seis anos Misturi Meus bonecos Comandos em ação Meleca Muito louco, gente Agora a Maísa tem seis anos É uma líder também Mas se o Michael Jackson Será que a Maísa Vai virar negra Daqui a um tempo Ah, eu não sei Só sei que o Michael Jackson Ele nasceu branco É mito Nasceu preto Isso aí Né Enfim, né Que algo Bom, quero dar um negócio Pra vocês Vocês pedem aí Vamos fazer uma homenagem Ao grande Michael Vocês pedem E a gente canta aqui Uma canção dele Uma versão que você vai pedir Manda abraço Oi, Marcelo Edine Tudo bom? Eu gostaria que você cantasse Thriller do Michael Jackson Com a voz do Cid Moreira Mais uma Pede aí mais uma Então vamos aquecendo Vai lá Pede outro aí E aí, Marcelo Nós temos um pedido especial De Portugal Imita Zé Wilker Cantando Billie Jean Tchau Billie Jean Billie Jean Um, dois, três, dez A Billie Jean Is not my son A Billie Jean Knows that I am the one O filho não é meu Eu vou ao cinema Eu vou ao cinema Fim no filme nacional Filme nacional Eu vou ao cinema De manhã Fim no filme nacional O nacional O céu Tomelos Not my son O céu Tomelos Not my Nacional Não Ok Ótimo Ficou legal isso Por último aí Vai, por último aí Vamos ver Ô Edine Queria que você cantasse pra gente O ABC De Michael Jackson Na voz do Silvio Santos Beleza? Valeu Oh, vai nessa vai É Oh, baby, baby Antes do mim Rodando vai Oh, baby, baby Antes do mim Vai ABC One, two, three É You and me É Eu e você É ABC É Um, dois, três Eu e você Auditório Canta ABC Um, dois, três Eu e você Vai ABC Um, dois, três É Eu e você Você Eu e você Se é eu e você Eu e você Não é ele Nem o outro É Você e eu É eu e você É nós É nós que tá Aê Ótimo Vamos pro intervalo Daqui a pouco A gente volta Beijo do Magro